Assídio no Lamarão. Lá estava a reportagem do Cidade Alerta, Sergipe. Gilmar, o jovem assassinado no final da Rua 19, no bairro Lamarão, é Anderson Jefferson Santos. 33 anos, ele foi assassinado por arma de fogo. E tudo aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira. Aqui, o pessoal da criminalística, o pessoal do IML, já fazendo esse trabalho de busca de informações. A gente conseguiu observar que a polícia técnica já tirou isolamento da área. Policiais militares estiveram, no primeiro momento, fizeram rondas pelo local, mas ainda não conseguiu identificar e nem prender nenhum dos suspeitos de ter participado deste crime no bairro Lamarão, zona norte de Aracaju. O rapaz estava passando por aqui. A informação é que ele estaria passando por esta rua, final da Rua 19, quando foi abordado por dois homens e um deles teria deflagrado vários tiros contra o Anderson. Infelizmente, ele não resistiu os ferimentos e veio à ordem. A polícia técnica fez alguns levantamentos e agora o corpo está sendo recolhido pelo IML. Como foi esse trabalho aí, de isolamento? Sobre isolamento, assim que a gente recebeu a informação do seu ósseo, nós vinhamos para cá. O pessoal aqui ia se encontrar uma outra VTR e a gente já pegou o serviço de a melhorar. Eu só fui isolar na área e aguardar para o 70, junto com o IML. Aí não tem pista de quem teria cometido esse homicídio, né? Não, no momento não. Com imagens de Alan McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe, Gilmar.